Will, fiquei sabendo que você tem uma pergunta pra mim, é verdade? Qual que é a diferença entre to e for? Eu tenho muita dúvida, cara. Eu não sei quando que usar isso aí. Tô todo lascado, me ajuda. Calma, calma, Will. Calma, meu querido. Calma que eu vou te explicar agora. E você também. Presta atenção. To e for. Qual que é a diferença? What's up, learners? I'm Junior Silveira. I'm your English teacher. And today we're going to talk about to and for. Vamos lá, essas duas preposições que nos deixam maluco. E o Will também. Se você sempre confunde to e for, esse vídeo é pra você. E eu vou abrir hoje a sua cabeça pra essas duas preposições. E é por isso que você já tem que deixar o seu like pra ficar feliz. E também você tem que se inscrever neste canal. E acione o belzinho, que é esse carinha aqui, ó. Que ele vai te avisar quando as próximas aulas estiverem disponíveis aqui no canal. To e for em português podem significar a mesma coisa. Para, pra, por. Mas usamos em casos diferentes. Eu vou começar com to ou for. Começa com qual, Will? Começa com to, teacher. Beleza, Will. Vamos começar com to. Use to para dizer para ou pra. No sentido de movimento, destino. Daqui do Will até a Little Palm. Olha só. É o destino. Para. Tá vendo aqui, ó? Do Will até a Little Palm. Will is going to England. Will is going to England. O Will vai para. O Will vai pra Inglaterra. Olha lá. Destino. Daqui pra lá. E você pode pronunciar o to de uma forma mais seca, como to, to, né? Tipo, to. Will is going to England. Will is going to England. Entendeu? Entendeu? Another example. I'll give it to him. I'll give it to him. Eu vou dar isso a ele. Vou dar isso pra ele. Para ele. I'll give it to him. Percebeu? Além do movimento, né? Eu vou dar isso para ele. Saindo daqui pra lá. Tem a questão da pronúncia, né? Porque I'll give it to him. It to. Parece que vira uma coisa só. It to him. I'll give it to him. O T final do it. Você emenda, né? Junta com o primeiro T do to. Então, vira. Parece que vira um T só, né? Então, I'll give it to him. Ok? I'll give it to him. Use o to também para falar de limite, de período. Junto com o from. For example. They work from Monday to Friday. They work from Monday to Friday. De segunda a sexta. Eles trabalham de segunda a sexta. From, de, e, to, até. Nesse contexto, ok? Com o from e o to. Another example. I work from eight to five. I work from eight to five. Eu trabalho das oito a cinco. De novo, né? Eight to five. O finalzinho do eight, que terminou com o T, né? Mistura com o T do O, que é a preposição T. Por que eu tô no risado? Não sei. Também não sei. Tudo bem até aqui? So far, so good? Você tá anotando? Tá anotando? Ah, mas o inglês é muito fácil. Agora vamos para o for. For é outra preposição. E você vai usar esse for para frases que tenham um propósito, uma finalidade. Benefício para alguém. Will, lê essa frase aqui de exemplo para nós, please. Certo, teacher. This book is for engineers. This book is for engineers. Esse livro é para engenheiros. A finalidade, o propósito deste livro é para engenheiros. Entende? É o motivo da existência dele. É para isso que esse livro serve. I built an English course for my students. I built an English course for my students. Eu fiz um curso de inglês para os meus alunos. Drinking water is good for you. Drinking water is good for you. Ou seja, beber água é bom para você. Para você. A água te traz benefício. Benefício para você, for you. Mais um. I have a present for you. I have a present for you. Eu tenho um presente para você. Repare que se eu disser I will send a present to you não significa que o presente é realmente para você. Eu posso te dar um presente para você dar a uma outra pessoa. Entendeu? Eu te dou um presente para você dar para uma outra pessoa. Dá eu caramba, xará! Para que você entregue para outra pessoa. No caso, se eu não puder entregar o presente pessoalmente nas mãos dela, entendeu? Então eu dou para você, para você entregar para ela. Entendeu? Comigo não tem esse negócio. Compare. I read this paragraph to him. I read this paragraph to him. Eu li este parágrafo para ele. Eu li este parágrafo para ele escutar. Para ele prestar atenção. To him. Agora, olha só essa aqui. I read this paragraph for him. I read this paragraph for him. Ou seja, ele não podia ler. Ele estava impossibilitado de ler. Então eu li para ele. Como um favor. Como um benefício para ele. Entendeu? Olha só este exemplo. I'm going to the mall to buy clothes. I'm going to the mall to buy clothes. Ou seja, eu vou ao shopping comprar roupas. Mas você também pode dizer assim, usando o for. I'm going to the mall for clothes. I'm going to the mall for clothes. Ou seja, tem o mesmo significado. Eu vou para o shopping fazer compras. Observe este exemplo com as duas preposições. Olha só, mais um. I'm going to speak to Alex for you. I'm going to speak to Alex for you. Eu vou falar com o Alex para você. No seu lugar. Viu? Sim, é possível usar as duas preposições na mesma frase. Olha só. Ah, legal teacher. Agora eu entendi. A gente tem que estudar bastante to e for. Ler bastante. Para a gente pegar legal. Thank you teacher. Eu te dei alguns exemplos de como usar to e for. Mas nada substitui o contato diário com o idioma. Você vai pegando a manha quando usar uma ou outra, aos poucos. Você vai pegando o jeito de usar, se você ler, sabe? Ouvir bastante inglês todos os dias. Portanto, é o que eu sempre digo. Tenha contato diário com o idioma. Você consegue me dar mais exemplos de frases com to e for? Consegue? Eu sei que você consegue. Então, coloca aqui embaixo nos comentários e divida o seu conhecimento com as outras pessoas. Não se esqueça também de me acompanhar no Instagram, arroba Junior Silveiro Oficial. Porque lá eu compartilho vários vídeos com dicas de inglês para você também. Dá uma olhada lá no meu stories, hein? Para fazer a... Pô, time! Te garanto que você vai se divertir bastante e aprender muito lá no meu Instagram também. Ok? So, that's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se todos vocês. Lembre-se. See you around. Bye. Tchau, tchau.